Cada abraço faz pulsar o coração E cada passo faz mais forte a união Cada sorriso demonstra a esperança Vou com o Cirilo, ele é o nome da mudança Vem com o Cirilo e Edilson Vem meu Kixera Mubim Abra seus braços e vem com a gente Eu voto 12, eu voto 12 pra mudar Vem com o Cirilo, vamos juntos realizar Vem com o Cirilo, vem meu Kixera Mubim Abra seus braços e vem com a gente Eu voto 12, eu voto 12 pra mudar Vem com o Cirilo, vamos juntos realizar Eu voto 12, voto 12 pra mudar Vem com o Cirilo, vamos juntos realizar O nosso povo tá querendo Tá querendo um novo tempo É mais compromisso, é mais trabalho É mais crescimento Vem com o Cirilo, voto certo e seguro A voz do povo, em busca de um melhor futuro Vem com o Cirilo, a esperança voltou Cirilo pelo povo Um bom trabalho realizou Pra mudar de verdade Voto o Cirilo que já fez Pra gente ser feliz de novo Eu voto 12 dessa vez Vem com o Cirilo e a certeza de quem faz Vem com o Cirilo, porque ele pode fazer mais Tô com o Cirilo e o compromisso de quem fez A esperança é o Cirilo outra vez Vem com o Cirilo e a de mil Vem meu que cheira a Mubim Abra seus braços e vem com a gente Eu voto 12, voto 12 pra mudar Vem com o Cirilo, vamos juntos realizar Vem com o Cirilo, vem meu que cheira a Mubim Abra seus braços e vem com a gente Eu voto 12, voto 12 pra mudar Vem com o Cirilo, vamos juntos realizar Eu voto 12, voto 12 pra mudar Vem com o Cirilo, vamos juntos realizar Vem com o Cirilo, vamos juntos realizar